Falando em armas e criminosos, você vai ver agora criminosos que agiram com muita violência em um assalto. Só que nesse caso, eles acabaram presos pela polícia. Coloca no ar a reportagem. Com um celular, um cliente conseguiu gravar parte da ação de um dos criminosos. Repare na imagem o homem que aparece de capacete. É um dos ladrões. Ele está armado. Aponta para alguns funcionários a arma e faz ameaças. Mas, bastante agitado, o criminoso age com violência. A tentativa de assalto aconteceu na manhã do último sábado, dia 4, em uma loja de departamento no município de Goioerê, a 200 quilômetros de Maringá. O suspeito que aparece nas imagens e o comparsa dele conseguiram fugir, mas não levaram nenhum objeto. Só que, dois dias depois do crime, um policial militar, a paisana, desconfiou de dois homens que estavam em uma moto, em alta velocidade, sentido ao bairro Jardim Curitiba. Ele, então, acionou a polícia militar e começou as buscas. E os policiais conseguiram abordar os dois suspeitos, de 17 e 18 anos. Próximo do local onde aconteceu a abordagem, os policiais encontraram um revólver com cinco munições intactas e três deflagradas. Rapidamente, a equipe conseguiu confirmar que a arma encontrada foi a mesma utilizada na tentativa de assalto à loja de departamento. O homem e o adolescente negaram a posse da arma. De acordo com a polícia, os tiros deflagrados foram efetuados por um dos ladrões que disparou para cima para intimidar as vítimas e populares na hora de fugir. Só que a polícia já descobriu ainda que a moto também foi a mesma usada para a fuga dos ladrões. Além da semelhança no capacete. Com isso, os dois suspeitos foram levados para a delegacia, onde ficaram detidos. Aí, já já eu trago outras informações também de uma situação na região de floresta. Vem comigo, deixa eu mandar uma...